Na primeira aula a gente fez uma introdução por cima sobre o que são e onde estão, como são compostas as bases de dados de educação. E agora eu quero falar sobre um tema um pouco mais teórico, mas ele é essencial na sua cobertura, porque os dados não são suficientes para contar toda a história. Então a gente vai estar sempre se equivocando se a gente pensar que só essa análise, só esse cruzamento de bases vão chegar na história que a gente quer contar para os nossos leitores. Então nessa aula a gente vai ver uma discussão que é muito frequente na estatística, mas que os jornalistas também têm que levar em consideração, que é a causalidade aplicada à ciência de dados. A gente também vai ver quais são os erros mais comuns que os jornalistas podem correr o risco de correr, justamente para saber como evitá-los. E a gente também vai ver as limitações de cada base de dados do INEP para retratar a realidade que a gente está cobrindo, tá bom? Eu deixei aqui três palavras-chave bem importantes, que é a causa e efeito, né? Então tem coisas que os dados conseguem dizer e tem coisas que os dados não conseguem dizer. A questão da bala de prata, que é muito comum na educação, a gente está falando de um sistema muito complexo, um processo complexo, né? Aprendizagem. Então não existe uma solução mágica que vai resolver os problemas educacionais do Brasil. Isso a gente já tem que sempre levar em consideração em qualquer matéria que a gente faz, tá? E uma possível solução que pode te ajudar é realmente ouvir a sua base de dados. Então cada base tem uma especificidade, tem uma limitação e você, entendendo quais são, você consegue desenhar suas pautas e aí sim você faz uma cobertura bastante qualificada, tá bom? Nesse slide aqui eu deixei para vocês uma frase que é muito famosa, sempre vale a pena a gente ter em mente, que é correlação não implica causalidade. Essa é a armadilha principal que a gente corre analisando os dados. e o que que significa, né? Que um fenômeno, ele pode ter várias causas. E nem sempre a gente consegue prever, quando a gente estuda um fenômeno, quais são as causas que podem estar relacionadas a ele, o que pode estar provocando aquele resultado que a gente está vendo. Então em educação, principalmente, os dados, eles contam uma parte da história, mas eles não contam toda a história. Então a gente não pode simplesmente chegar a conclusões só olhando para os dados. A gente corre o risco de chegar a uma conclusão equivocada, tá bom? Aí eu vou deixar esse slide aqui, não vou deixar essa fórmula, a gente não precisa se preocupar com isso, só para vocês entenderem. Quando a gente tem dois dados diferentes, a gente consegue calcular o que se chama coeficiente de correlação na estatística. Um dos coeficientes mais comuns é a correlação linear. É uma correlação que existem fórmulas, o próprio Excel calcula automaticamente quando você coloca dois dados lado a lado, ele faz esse cálculo para você e o cálculo sempre vai ser entre menos um e um. Algum número decimal nessa escala, né? E quanto mais perto do menos um ou do um, mais forte é aquela correlação. Quanto mais perto do zero, mais fraca é a relação entre esses dois dados que você tem aí comparando. Mas nem sempre a correlação perto de um ou menos um, ela faz muito sentido. Então eu mostrei aqui, eu deixei para vocês dois exemplos de um site que chama correlações espúrias, que é um termo bastante usado quando você mostra duas correlações fortes, né, entre dois dados, mas na verdade os dados não têm nada a ver um com o outro. Então são exemplos extremos, mas que te ajudam a estar sempre com uma pessoa aí assim na sua cabeça, falando assim, será que uma coisa está relacionada à outra? Essa pergunta, essa dúvida, ela é muito importante para você sempre ter. E o jeito de resolver essa dúvida é consultar especialistas, tá? Sair pesquisando, analisando sozinho, pode te levar a um caminho equivocado. Então essas fontes, elas são muito boas para te ajudar. Mas enfim, olha um dos exemplos aqui. Esse gráfico, ele mostra ano a ano o número de pessoas que se afogaram numa piscina e o número de filmes nos quais o Nicolas Cage aparece. Então você vê que os valores são bem parecidos. Então quando sobe o número de filmes do Nicolas Cage, sobe o número de pessoas afogadas. Isso tem relação? Obviamente que não. Aqui tem um outro exemplo, que também é proporcional, mas é opostamente proporcional, né? Então a gente tem aqui, ano a ano, o número de prisões de jovens por posse de maconha e a produção de mel nas colônias de abelhas. Então a gente vê aqui, olhando esse gráfico, parece que quando começaram a prender mais jovens por posse de maconha, caiu a produção de mel das abelhas. Isso tem correlação? Não. Não existe causalidade entre uma coisa e outra. Uma coisa não é uma causa da outra, nem o efeito da outra, vice-versa. Então na educação, a gente também pode fazer esse tipo de cruzamento. A gente consegue cruzar os dados do Enem, por exemplo, com os dados do Censo Escolar. E a gente vai ver uma correlação, por exemplo. As escolas sem esgoto têm nota mais baixa no Enem, sem coleta de esgoto, né? Ou seja, o esgoto fica a céu aberto ali. E a gente sabe que muitas escolas no Brasil não têm esgoto. E a gente sabe que muitas escolas no Brasil têm nota baixa no Enem. E se a gente for olhar esses dois dados, a gente vai ver que eles batem. E aí a gente pode ver também que se a escola tem esgoto, a gente consegue até estimar quantos pontos a mais na nota do Enem ela pode ter. Mas isso é uma armadilha. Por quê? Vamos pensar um pouquinho na lógica, tá? Será que é a falta de esgoto que está derrubando a nota do Enem da escola? E se a gente resolver instalar a coleta de esgoto em todas as escolas, a gente vai aumentar a nota do Enem em todas as escolas? Essa é uma questão importante. Por quê? Porque a gente precisa entender que não é só o esgoto que está afetando a nota da escola. Talvez esteja afetando, talvez não esteja afetando. Mas existem mais fatores que podem estar afetando a nota da escola. Porque a gente não consegue simplesmente isolar, fingir que não existem outros fatores que podem estar tendo efeito nesse fenômeno que é a nota baixa no Enem. Então eu acho que a gente consegue mostrar que as variáveis precisam ser interdependentes. Ou seja, elas precisam variar de um jeito que faça sentido. E para isso a gente precisa ter um olhar mais amplo, né? Então eu vou dar um exemplo de correlação que realmente existe. Para vocês verem como é difícil a gente achar, né? Porque precisa estar realmente diretamente relacionado. Então, por exemplo, se 100 pessoas entrarem numa padaria e comprarem pães pelo mesmo preço, o valor da compra de cada uma vai estar diretamente ligado ao número de pães que cada uma comprou. Isso é óbvio, porque o pão sempre vai ter o mesmo preço. Se a pessoa compra 10 pães ou 20 pães, o preço vai variar só de acordo com a quantidade dos pães. Então essa é uma causa e efeito diretamente correlacionada. Mas em educação é mais difícil. Resumo é, fuja da bala de prata. Então muitas pessoas tentam falar, ó, se a gente resolver este problema, a gente resolve a questão da qualidade da educação. Só que a coisa é muito mais complicada do que isso. E a nossa cobertura, ela precisa dar conta dessa complexidade. Eu vou deixar então aqui para vocês. O slide está mais completo, eu não vou passar por todas elas, tá? Mas o Enem, ele é uma base específica, ele tem as suas especificidades. O Censo vai ter outras, o IDEB vai ter outras. Todas as bases, elas têm as suas limitações. Então a gente sempre precisa conhecê-las direitinho para saber o que você pode fazer com elas e o que você não pode fazer com elas, tá? Então eu deixei várias aqui para vocês olharem, tá vendo? Aqui nos slides. Eu vou falar só de algumas específicas para a gente não ficar, não perder muito tempo. Mas vocês podem me perguntar e tirar dúvidas, tá? Então, por exemplo, o Censo Escolar. O Censo Escolar, a base dele, ela não traz só as escolas que são ativas naquele ano. Ela traz todas as escolas. Escolas que são desativadas, escolas que nem existem mais, elas estão dentro do Censo. Então a gente precisa fazer um filtro específico, quando a gente quer analisar todas as escolas, para a gente analisar só as escolas que estão ativas. Porque se não, o resultado da nossa análise vai estar distorcido, porque ele vai considerar escolas que não deveriam estar dentro da análise. Então uma das soluções é justamente os conteúdos do Leia-me e os filtros que o próprio Inep inclui dentro do arquivo zip da base do Censo. Na educação superior, por exemplo, uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é que não é o estudante que preenche aquele cadastro questionário de dados pessoais. É a instituição. Então os dados não são 100% confiáveis. E a gente tem, por exemplo, um alto índice de não declaração da raça dos estudantes. Então se a gente quer comparar o perfil racial dos estudantes de graduação, tem que levar isso em conta, por exemplo. O Enem, ela é uma base muito grande. Ela precisa de programas específicos para a gente analisar também. E a gente sempre tem que lembrar que o Enem não é censitário. O Enem é amostral. Então a gente só tem as informações dos estudantes que estão fazendo o Enem. Então são os estudantes que querem fazer o vestibular, que querem fazer o ensino superior, por exemplo. As escolas estaduais, elas já saem na desvantagem. Porque existe um grande número de estudantes que não vão fazer o Enem. Que não querem fazer o ensino superior. Que nem sabem informações, nem tem informações suficientes sobre o vestibular, por exemplo. Então a gente não pode olhar para essas escolas que têm baixa participação no Enem e comparar com outras escolas com alta participação do Enem. Porque já é uma comparação injusta para começo de conversa. O IDEB também é importante. Eu deixei aqui para vocês. A gente pode falar mais sobre isso. Se vocês tiverem dúvidas. Porque agora em setembro vai sair um novo IDEB referente a 2019. Mas a gente sempre tem que lembrar que ele é um pouco arbitrário. Porque as metas foram calculadas a partir do primeiro IDEB que foi aplicado nas escolas. Então às vezes uma escola foi bem demais para a realidade dela. Ou foi mal demais para a realidade dela. E isso vai mudar a meta dela. Que talvez seja uma meta não necessariamente relacionada à realidade daquela escola. E também ele só analisa português e matemática, basicamente. Então ele não analisa todo o contexto da escola. Todo o desempenho da escola. Tá bom? Enfim, a gente tem aí alguns cuidados com esses dados. Aqui estão as dicas que eu já falei antes. Não vou me repetir. Mas eu deixei para vocês entenderem o resumo do que é mais importante. Então é isso pessoal. Para a nossa aula 2. Espero que vocês consigam pesquisar no slide completo todas as limitações das outras bases. Estou à disposição para tirar dúvidas. E na próxima aula a gente já vai instalar o nosso programa para começar a aprender SQL. Até lá.